ARIBA! A BARU! A CENTRO! A DENTRO! Todo mundo olha e ela entra desfilando De vestido curto vai até o chão e os caras bafando Só quer curtir, só quer dançar, ela tá de boa Mas quando bebe ela perde a linha, a gata fica louca Vira um, vira dois, vira três Trás mais uma, tem que ir lá e acima a barroça, entrou, adentrou Ela tá louquinha assim Vira um, vira dois, vira três Trás mais uma, tem que ir lá e acima a barroça, entrou, adentrou Ela tá louquinha assim Vira, vira, vira e vai no vira, vira Vira, vira, vira A rocha com tequila Vira o copo, vira o copo Sobe na mesa, perde a linha Vira o copo, vira o copo Ela tá louquinha Vira o copo, vira o copo Sobe na mesa, perde a linha Vira o copo, vira o copo Ela tá louquinha É o Joke Chega na balada, todo mundo olha e ela entra desfilando De vestido curto vai até o chão e os caras bafando Só quer curte, só quer dançar Ela tá de boa Mas quando bebe ela perde a linha A gata fica louca Vira um, vira dois, vira três Trás mais uma, tem que ir lá e acima a barroça, entrou, adentrou Ela tá louquinha assim Vira um, vira dois, vira três Trás mais uma, tem que ir lá e acima a barroça, entrou, adentrou Ela tá louquinha Vira, vira, vira Vai no vira, vira Vira, vira, vira Arrocha com tequila Vira o copo, vira o copo Sobe na mesa, perde a linha Vira o copo, vira o copo Ela tá louquinha Vira o copo, vira o copo Sobe na mesa, perde a linha Vira o copo, vira o copo Ela tá louquinha Vem! E eu vou te contar Eu tenho um feitiche Eu tenho vontade de fazer striptease Hoje tem balada, vou curtir na área VIP Essa é a nova onda dança do striptease Faz o striptease Faz o striptease Agora todo mundo tá fazendo striptease Faz o striptease Faz o striptease Essa é a nova onda dança do striptease